Pararara! Show do esporte de volta! Tá aí o Datena. William Bonner já levantou, tá de pé. Olha o Datena! Datena joga no Flávergolo! Lá vai Flávergolo! Garrido! Fabiano Capitão Gancho! Olha o Robert! Em cima do Roberto Amarante! Fabiano Capitão Gancho! Fabiano Capitão Gancho mandou! Vai Luiz Guilherme! Mais um Fabiano Capitão Gancho! É corner! Vamos ver o que acontece! William Bonner contra Carlos Henrique! Datena! Mandou pra frente! Salvou o time do Monaco mais uma vez o Datena! Vai! É 11 e bem! É 11 e bem! É 11 e bem! Quinta Anilha acaba de sair! Entra Marcelo Rodrigues! Sai Roberto Amarante! Entra o Aurelio! Sai o Márcio! Entra o Paulo Teixeira! Paulo Teixeira! Vai sair jogando! Olha o Flávio Argolo! Daniel Seravins! Valido São Germano vence! Por 3 a 1! William Bonner! Paulo Teixeira A bola vai abrir a mão Olha, tira o Gilberto Sai o Clóvis Entra o Wilson Vamos ver Vamos ver o que acontece aí Fabiano, Capitão, gancho Fabiano, Capitão, gancho Joga no Robert Capitão, gancho Lávio, argolo Segurou Luiz Guilherme Vou passar, vou passar Carlos Henrique jogou pra fora Eu Vamos ver Marcos Marcão, babarote Marcos Evandro Mesquita Olha aí Eduardo Teixeira Devende Marcos tenta o rebote Marcão, babarote Jogar pra frente Vamos ver o que acontece Vamos ver o que acontece Brasil Vamos lá Flávio, argolo Garrido Flávio, argolo Fabiano, Capitão, gancho Max William Bonner Vamos fazer o seguinte Vamos ver o rápido break Eduardo Magrão Fabiano, Capitão, gancho Fabiano, Capitão, gancho Robert Vamos pro break Vamos pro break Voltamos de seguida Voltamos